Salve mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Adoro! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária Eu sei que a maioria de vocês estão familiarizados com esse rostinho aqui que parece mais um personagem do Formiguinha Z ou sei lá, o índio do pica-pau. Bom, pra aqueles que não sabem, esse carinha aqui ficava trancado no quarto de sua avó jogando LoL o dia inteiro e espalhando lixo na Dark Web que todos podem acessar, também conhecida como Discord. E meus amigos, o que esse beiçola fazia online não era algo que agradaria qualquer ser humano que se considere normal. Chega a ser pior que o outro beiçola lá, pra você ter uma ideia. Eu sei que vocês são inteligentes o suficiente pra entender o que é isso aqui, então vou deixar na tela e você vai olhando aí. Esse era o tipo de conteúdo que esse cara espalhava na internet. Mas pra piorar, ele também foi acusado de coisas igualmente horríveis, o que demonstra que ele é completamente doente da cabeça. Ou viu seu personagem de anime favorito ser um vilão que não demonstra mais sentimento e ele tentou de alguma forma imitar essa fantasia na cabeça dele. Basicamente, rolava de tudo. É tudo que vocês imaginarem de ruim rolava lá dentro. A própria mídia já falou tanto sobre isso que eu acho que não há muita necessidade, mas eu vou dar uma citadinha. Pra vocês terem uma ideia, nessa imagem vocês estão vendo quem que está na chamada. Sim, é o King. E sabe o que que tá acontecendo nessa chamada? É alto multitio, galera. Coisa rolando no braço pesado, sabe? E dê uma olhada aqui num trecho que o King está rindo enquanto a pessoa está fazendo isso. Pô, é a Star, seu... É, pressiona bem e puxa na vertical. É a Star! E ainda por cima, deu um exposed nos caras que estavam no próprio grupo que ele criou como se fosse um santo e não tivesse feito coisas iguais ou piores do que esses caras. O melhor disso é que... É que ele não estava em casa pra privar o vídeo depois que a casa caiu. Então, ele tá até hoje na internet pra quem quer ver, né? Tá, como eu vou começar esse vídeo? Vamos lá. Nesse vídeo eu vou contar como foi a trajetória até o verdadeiro Vitor, Lau, Josh e DPE serem pegos pela polícia. Vai te lascar, fila da puta! Bom, você não tem ideia dos tipos de conteúdo que esse bando de semi-humano espalhava na internet. São coisas que deixarem qualquer um enjoado. É tipo o cúmulo do fracasso e da degeneração. Esses caras estão no ápice do que é ser um piso na terra. Você vê esse sojado se aparecer pra câmera. Até o gato dele tem nojo dele. Se achando frio e calculista e meio... Psyco, como uns aí. E depois ver ele chorar igual um bebê da mamãe. É uma das cenas mais satisfatórias que eu já vi em toda a minha vida. Esse pessoal é aquela parada, né? Quando eles não estão se arrependendo de fato do que fizeram. Só se arrependem de ser pegos. Porque enquanto tá fazendo a situação ali, enquanto tá no crime, enquanto tá divertido, tá conseguindo fazer o que quer e não é pego. Então, tá na boa. Depois que é pego, fica aí, chorando. Tá ligado? Pensando, ah, mas por que eu fiz isso? Estou arrependido. Tá nada. Tá nada. E o mais engraçado é como esse cara pensou que seria o protagonista foda que enganaria até mesmo a polícia. E no final, acabou indo junto com os caras que ele mesmo expôs. E que, sem dúvidas, lá dentro vão fazer coisas com ele, né? Por que você tava no Discord? O que você tava fazendo no Discord? O que você fazia com ele? Coisas? O cara ainda coloca no vídeo quem serão os próximos. Quem será que vai ser o próximo, cara? Bom, seguindo a lore aqui, como a maioria de vocês sabem, ele foi preso enquanto jogava LOL, ou sei lá que tipo de jogo é esse. E ele tenta demonstrar calma, mesmo sabendo que a noite vai chorar igual um bebê na cela. Só tá preso. Tem uma data que dá pra você. Eu tô preso? Por quê? Você vai ser... Mãe, calma, mãe. Calma, mãe. E como vocês sabem, depois disso, teve aquela entrevista dele que se tornou viral, pela forma com que ele debochava da situação e tentava agir como um protagonista, que tava sendo entrevistado pelos meros figurantes da novela da cabeça de perdedor dele. O que você fazia? Ah, coisas. O que são as coisas que você fazia? Não sei, xingavam o povo. Noop. O que vocês faziam lá, então? Fala. Ah, coisas. Tilares. Noop. Você é uma vergonha pra família, Pedro Ricardo? E sério, eu altamente recomendo que você continue a sua vida normalmente e nunca vá atrás dessas coisas que ele fazia na internet. É sério, é outro nível de bizarra isso, cara. Mas como a gente tá no postil, recentemente surgiu o boato, tá? Não é nada confirmado que ele foi solto. Se for verdade, cara, é um absurdo. Mas não é nada também de se alarmar, cara. Porque aqui é um país onde até mesmo os políticos são bandidos. Então, se fosse em outro lugar, cara, com certeza ele teria pagado, no mínimo, uma vida inteira de prisão. E é claro, além da eternidade no inferno. Mas aqui, acredite ou não, tem gente que fica menos do que um ano preso. E se, no caso dele, ele tivesse sido solto, ele ficou bem menos do que um ano, cara. Olha que absurdo. Infelizmente, a gente não sabe com detalhes o que aconteceu, o que levou à soltura dele, se ele foi. Mas, com certeza, quem viu os arquivos do seu servidor sabe que não foram faltas de provas. Eu acho que a pior parte de todas é... Se ele tá solto, ele tá usando a internet novamente. Sim, o nome dele foi visto em diversos lugares, em lives, inclusive comentando. O seu Twitter também tá em movimento. Mas, vamos ser sinceros. Aqui no Brasil, cara, eles soltam pessoas muito piores. Então é meio que óbvio que um molequinho frágil e magrinho que ficava o dia inteiro no computador... Talvez não fosse ficar trancado, né? E acreditem. Pelo fato de ele não oferecer riscos ao mundo real, e sim apenas no cibernético, tem pessoas defendendo ele. Tipo, ah, ele não apresenta risco em sociedade, você não é um promotor de justiça, ele tem que ser solto e tal. É tipo, quem fala isso claramente não viu as merda que esse cara fez. Foda-se a justiça do Brasil, cara, e o jeito que ela funciona. Se fosse num país bom, ele nunca mais sairia. Esse é o ponto, entendeu? Mas, se eu não me engano, ele não foi condenado ainda. Ele tá em preventiva e tá sendo julgado. O que me levou a pensar que talvez tudo isso seja uma mentira e ele não esteja realmente solto, né? Na internet, a galera tá fazendo vídeo como se ele estivesse solto. Mas não sei se esse é o caso, tá? É que, na verdade, quem esteja movimentando as contas dele pode ser não ele, mas sim algum amigo ou hacker que teve acesso ao computador ou as senhas dele. Tem também essa possibilidade, é claro. Que vamos torcer, mas vamos torcer que seja verdade e que ele ainda esteja preso. Que vamos ser sinceros. Se ele fosse realmente solto, acho que uma das primeiras coisas que ele faria seria deletar todas as suas contas e canais do YouTube. Por meio de sumir da internet. Pois ele sabe que a imagem dele tá queimada pra sempre, não só na internet, mas também na sociedade. Esse cara vai sugar a aposentadoria da avó dele que trabalhou a vida inteira como um gigatom game sugo GTA San Andreas. Pois é simplesmente impossível que esse cara um dia vire o homem de verdade e dê orgulho aos seus pais. Ou, o mínimo que seja, arrume um emprego. Com a ficha que ele tem agora, é praticamente impossível disso acontecer. Outra coisa que me deixou intrigado é que eu não vi nenhum site de notícias falando sobre isso. Mas a teoria é de que aqueles números que estão na biografia do seu perfil são nada mais nada menos do que as datas que ele foi solto. Faz um pouco de sentido, tá? Mas o que a gente pode concluir com isso é... Se os pais não ensinaram, o mundo ensina, cara. Então chega de falar desse cara aí de notícia ruim. Aqui foi o JJ e até a próxima. Bom, JJ, então. Você falou aí sobre se os pais não ensinam, o mundo ensina. Eu concordo em parte com essa frase. Por que em parte? Realmente tem pais que, infelizmente, não ensinam o caminho aos seus filhos. Não tô falando nem da parte cristã. Embora vocês vejam que eu sou muito brincalhão, assim, e tal. Mas eu sou cristão também e tal. Mas eu não tô nem falando desse sentido apenas. Mas, tipo, fazer o cara, o menino, a menina, o filho, a filha, crescer como uma pessoa boa. Colocando ela no caminho reto ali de como ela deveria andar em sociedade. No mínimo, tá ligado? Isso é no mínimo que eu tô falando. Tem pais que realmente não fazem isso. E eu já, infelizmente, já conheci pais que realmente não dão aquela atenção. Não deram, melhor dizendo, aquela atenção que o filho merecia. Ou a filha também. E aí acabou, né? Acontecendo não exatamente isso, mas algo também tão ruim quanto. Tá ligado? Só que também tem muito do caráter da pessoa em si também. Tá ligado? Por que que eu estou falando isso? E por que que eu falei que eu concordo em parte? Porque tem pais que sim. Assim como eu, no caso, eu tenho procurado todos os dias colocar o meu filho aqui de 4 anos de idade. Ah, não, mas ele ainda é muito pequenininha, né? Não. 4 anos de idade eu tô colocando já nos trilhos certinho. Pra entender que a vida não funciona do jeito que ele quer sempre. Mas pode ser que, infelizmente, assim como eu também já conheci pais ali que eram, de fato, dedicados, cuidaram de seus filhos, ensinaram o que tinham que ensinar. Infelizmente, o filho, que também tem o seu caráter a ser desenvolvido ali, independente do que ele aprende de bom ou não em casa ou na escola, ele acaba indo pro lado errado, muitas das vezes, ou por influência ou por falta de caráter mesmo. Então, por isso que eu falei que, em parte, eu concordo e, em parte, eu discordo. Infelizmente, eu tenho conhecimento de pessoas, no meu círculo, inclusive, familiar também, dessa forma. Que tiveram, sim, uma boa criação, mas, infelizmente, preferiram ir pro lado errado. Isso é uma coisa muito triste. Agora, se você me perguntar se acontece ou não em grandes proporções, um lado ou outro, não vou saber te falar. Quero eu acreditar que, na parte que os pais realmente fazem o que tem que fazer, e quando acontece do filho ir mesmo assim pro lado errado, que seja em proporções mínimas, tá ligado? Ou seja, que a maioria dos pais que ensinam, de fato, seus filhos, de fato, tem o resultado daquilo que eles ensinaram. Ponto, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Mas, infelizmente, eu não tenho como falar esses números, entendeu? Mas, o que você falou também a respeito da nossa justiça brasileira, infelizmente, também é uma coisa que eu tenho que concordar e todo mundo já vê isso daí desde muito tempo, cara. Infelizmente, é algo que a gente não tem como correr, né? Você vê o certo e o errado, o errado é o certo, o pós-mejando no cachorro, o rato correndo atrás do gato, e é tudo ao contrário. O certo é o errado, o cara faz merda, faz e acontece. Tipo, é visto uma coisa grotesca, pra mim isso daí é grotesco, tá ligado? O maluco fazia o que ele fazia e tá solto. Se é que ele tá solto, né? Realmente, você botou aqui, não tem como saber, de fato. Não tem nenhuma informação oficial, pelo menos, sobre isso. Mas, eu confesso também que eu não estaria surpreso caso aconteça de ele não estar mais preso, né? Assim como a gente já viu vários outros casos, como você também falou no vídeo, piores do que o dele. E tá aí, solto, né? E não ficou nenhum ano, muitas das vezes, enfim. É triste, é triste a realidade, muito triste. Mas, é o país que a gente nasceu. Enquanto a isso, não tem o que fazer, né? A não ser trabalhar muito e, se você não quiser mais ficar nesse país, ir pra outro, né? Que é o que eu espero um dia, se assim que a Pai do Céu permitir. Mas, é isso. Enquanto a gente tá nessa nossa realidade, meio que distorcida, por assim dizer, né? Sem super-heróis com super-poderes, né? Seja você o herói de verdade. Não fazendo merda, tá ligado? Sendo, de fato, uma boa pessoa, né? Fazendo o mínimo, que é o certo, né? É isso, gente. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá, JJ, como sempre, arrebentando aí nas suas opiniões, análises e tal. Enfim, vou deixar o link dele na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Se quiserem mais algum vídeo dele. Inclusive, eu acho que eu tenho outro vídeo aqui. Salvo aqui na minha pastinha. Mas, de qualquer forma, se tiver algum outro vídeo específico que vocês queiram comentar, deixem nos comentários. Que eu, geralmente, tô dando uma olhada também nos comentários. E também vendo aí, galera, que, geralmente, também faz a doação pedindo algum vídeo também específico. Então, eu tô pegando de todas as formas, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. Que adora engolir os haters de críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar